Música Olá, muito boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta sexta-feira. Gaúchos jogam neste fim de semana pela Série B. Grêmio enfrenta o Fluminense em busca de reação no Brasileirão. Atlântico decide vaga para as quartas de final da Liga Nacional. E na entrevista vamos falar com um professor de Raphidô. E a gente começa o plano de jogo com a agenda dos gaúchos no Campeonato Brasileiro de Futebol, começando pela Série B. E logo mais no Alfredo Jacone, o Juventude enfrenta o Paysandu. O time Caxienses vem de dois empates, que lhe custaram a chance de retornar ao G4. O Papo hoje ocupa a sexta posição. E caso vença, o Paysandu alcança o quarto colocado em pontos, mas fica atrás pelo critério de desempate. A grande novidade do Ju é a volta de seu artilheiro, Thiago Marques, recuperado da lesão que o afastou por 42 dias. O goleador deve voltar faminto por gol. Thiago Marques tem 11 gols no campeonato e divide a artilharia com Jonas Belusso, ex-londrina, e Enando Figueirense. Com três pontos hoje à noite, o Juventude chega a 45, que segundo projeções, garante o time fora do rebaixamento. A partida está marcada para as nove e meia da noite. O Brasil de Pelotas vai à Goiânia, onde enfrenta o Vila Nova neste sábado. O desgaste físico e lesões são as principais dores de cabeça do técnico Clemer, que não vai contar com vários titulares. Rafinha, Leandro Leite, Teco, Juninho e Marlon. O adversário é forte e a 20 rodadas se mantém no G4. O Brasil deve entrar fechado e focado no objetivo de pontuar fora de casa. O Chavante, embora esteja no meio da tabela, em 11º lugar, está apenas a quatro pontos da zona de rebaixamento. Situação que preocupa. O jogo é neste sábado, no Serra Dourada, às quatro e meia da tarde. Também neste sábado, vulgo amanhã, às quatro e meia da tarde, o Inter coloca em jogo sua recém-conquistada liderança isolada. Recebe aqui no Beira Rio um adversário que não perde há quatro jogos e luta para se manter na Série B. O Santa Cruz, atual 16º colocado na competição. A equipe pernambucana é a última fora da zona do rebaixamento, mas tem 28 pontos, a mesma pontuação do Figueirense, que integra o G4. No último encontro, dia 17 de junho, os dois times disputavam a última vaga no G4, que com o placar em branco, acabou permanecendo com o Santa Cruz naquela rodada. O Inter seguiu em quinto. O maior destaque do jogo ficou por conta do gramado do Arruda, que em condições precárias, contribuiu definitivamente para o mau futebol apresentado por ambos os clubes na partida. Juan substituiu o D'Alessandro, que ficou em Porto Alegre, e com a lesão de Danilo Silva, Klaus entrou e tomou conta da posição. Por outro lado, Júnior, Léo Ortiz, Carlinhos e Marcelo Cirino faziam suas últimas aparições no time. Faltam quatro vitórias para os colorados garantirem matematicamente sua classificação para a elite do futebol brasileiro. E tem duelo tricolor pela 26ª rodada da Série A. Grêmio e Fluminense se enfrentam domingo na arena, com foco na recuperação. Se o tricolor gaúcho perdeu os últimos três jogos, a performance carioca consegue ser pior. Não vence a quatro rodadas e, se tudo der errado, pode ir parar na zona de rebaixamento, mesmo estando no meio da tabela, na 12ª posição. Já o Grêmio, em terceiro, busca se manter no G4, só que para isso terá sete desfalques. Além de Luan, que segue de fora, Kahneman, Bressan e Michel estão suspensos. Edilson, Fernandinho e Bárrios nem foram relacionados e serão poupados. A grande atração será a estreia do volante Christian. O Meia Luan e antes o lateral Edilson, os dois em cobranças de falta, garantiram a vitória gremista no primeiro turno do Brasileirão, dia 15 de junho, no Rio de Janeiro. Foi a terceira vitória gaúcha nos três confrontos entre tricolores de 2017. O time treinado por Abel Braga bem que tentou, mas os comandados de Renato Gaúcho seguraram a pressão. Do gramado para as quadras. Neste final de semana, o Atlântico de Erechim tem uma decisão em seu ginásio contra o Joaçaba de Santa Catarina. Quem vencer, garante vaga nas quartas de final da Liga Nacional de Futsal. E para conseguir esse feito, o time de Erechim aposta no apoio da sua torcida. No jogo de ida entre as equipes, realizado há duas semanas, o Atlântico conseguiu um bom resultado ao empatar com os catarinenses em 1x1. Com isso, quem vencer o jogo neste sábado, a uma da tarde, no Caldeirão do Galo, passa adiante na competição. Caso o jogo termine empatado, vai haver prorrogação de 10 minutos. E a Liga Gaúcha de Futsal tem hoje três jogos pela última rodada da fase de classificação. Destaque para o clássico Asoeva e a CBF. Em Bento Gonçalves, a Atecel de Caxias, já rebaixada, recebe a Alaf, que ainda luta para subir uma posição na tabela. O time de Lagiado é sétimo colocado e pode chegar a sexto, vencendo o jogo, com a combinação de resultado. O jogo é no ginásio municipal de Bento Gonçalves. Em Ibirubá, a Asif, já classificada em quinto lugar, encara o Guarani de Espumoso, que luta para não perder a sexta posição, já que pode ser ultrapassado pela Alaf. Em Venâncio Aires, a Asoeva pega a CBF. O time de Venâncio ainda briga pelo primeiro lugar. Para isso, precisa vencer e secar o Atlântico no domingo. Já a CBF é terceira colocada e não altera esse lugar com qualquer resultado. Todos os jogos deste sábado estão marcados para as 8h15. O Bento Futsal vai a Erechim enfrentar o líder Atlântico. Basta um empate para o time da Serra garantir seu lugar na ouro no ano que vem. Mas o galo rubro-verde quer vencer para terminar campeão desta primeira fase. Em Tapera, América e Abelki, o time de Boa Vista do Buricá precisa vencer e ainda torcer por combinação de resultados. Muito difícil a vida da Abelki. Já o anfitrião América, quarto colocado, joga só para cumprir tabela. E no terceiro jogo do domingo, o Sobradinho recebe o SASE de Selbar. Um empate é suficiente para que o Sobradinho garanta sua classificação à próxima fase, com a última vaga. Já o time de Selbar permanece na série ouro em caso de vitória ou se Abelki não vencer o seu jogo. Todos os jogos de domingo começam às 7h da noite. Fim de semana de muita emoção no Futsal Gaúcho. E tem um evento bem bacana esse final de semana. A Prefeitura de Porto Alegre realiza o Fitness Alegria para a campanha Brinquedo Solidário. Vai ser neste domingo, dia 1º de outubro, das 9h da manhã às 3h da tarde, no Monumento ao Expedicionário na Redenção. Quem levar um brinquedo para doar poderá participar de aulas abertas de ritmos e ginástica aeróbica. O Fitness Alegria distribuirá brinquedos para as crianças dos abrigos da Fundação de Assistência Social e Cidadania e da Rede Municipal de Educação Infantil. Toda a colaboração é importante. Participe! Agora a gente fala de artes marciais. Conosco aqui no estúdio, o professor de Hapkido, Ilvandro Gonçalves. Boa noite, Ilvandro. Tudo bem? Boa noite, Cris. Boa noite, telespectadores. Primeiro vamos começar explicando para o nosso telespectador o que é o Hapkido. O Hapkido é uma arte marcial coreana especialista em defesa pessoal. E qualquer pessoa pode praticar, crianças, mulheres, homens, qual é o principal objetivo dessa arte marcial? Ela é uma arte marcial que serve para todas as idades. Com as crianças nós trabalhamos todo o movimento motor, psicologia, toda a parte de disciplina e a filosofia marcial. E com os adultos, feminino e masculino, especificamente ela como defesa pessoal. Também abrangemos o condicionamento físico, porque a nossa graduação em educação física também nos dá essa amplitude. E o trabalho mais gradual que eu realizo hoje são nas instituições de segurança pública e privada do Rio Grande do Sul. Então, como é uma arte marcial voltada para a defesa pessoal, a segurança pública deve usá-la muito, alguns dos golpes, enfim, das técnicas do Hapkido, é isso? Sim, em todas as formações, tanto na brigada militar quanto na segurança privada, nas escolas de formação de vigilantes, é utilizado as técnicas de defesa pessoal. Pode ser do Hapkido, pode ser de outras artes marciais, mas o Hapkido é uma arte marcial específica. A finalidade dela é a defesa pessoal. A gente estava vendo ali algumas imagens, o Hapkido não se caracteriza por ser uma luta, por ter uma competição, digamos assim, embora tenham algumas competições, mas é muito mais com esse enfoque da defesa pessoal mesmo do que em uma luta com adversários, seria isso? É, o Hapkido é tradicional, a minha escola é a escola Unyankwon, o nosso mestre é o mestre Alexandre Gomes, um dos melhores e mais renomados mestres de Hapkido do mundo, representante do Hamming Jo e do World Kido, que são as instituições oficiais coreanas do Hapkido no mundo. Então, o trabalho, ele é específico de defesa pessoal. Claro que, às vezes, para te botar o teu aluno naquela situação de combate, surge a competição. Porque a competição, todos os nossos hormônios, nossa adrenalina, tudo isso é colocado em jogo na situação real do combate pela sobrevivência, pela autodefesa, que é um direito constitucional de todo o cidadão, e na competição, para nós colocarmos o aluno naquela ênfase, para sentir essas sensações, que na situação real ela ocorre, mas muito maior, com maior intensidade. E para as crianças, é uma abordagem um pouco diferente, uma questão mais lúdica, ou não até, mais ou menos, se assemelha ao que é para os adultos? Nós pegamos as técnicas do Hapkido, que é o movimento corporal, a amplitude de toda a integralidade da criança, e nós trabalhamos isso com disciplina, com autocontrole, com obediência aos pais, com relacionamento com os estudos. Então, pegamos as técnicas, com metodologia, com a motricidade infantil, com toda essa amplitude que a criança nos dá, e trabalhamos isso no fundamento principal, que é a educação pedagógica da criança. Qualquer arte marcial pode fazer isso, desde que ela seja bem direcionada com essa metodologia, com essa pedagogia. Perfeito. Professor Ilvandro, quem tiver interesse em saber um pouco mais do Hapkido, o senhor pode deixar algum contato, enfim, site, página do Facebook, para que as pessoas possam buscar? Sim. No Facebook, é só se assalar Ilvandro Gonçalves, que tem todos os locais que eu dou as aulas. No YouTube, tanto Ilvandro Gonçalves, quanto o Mestre Alexandre Gomes, ou Hapkido Unhankuan. Lá estão todas as escolas que nós temos em todos os locais do mundo, da América do Sul e do Brasil. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Pão de Jogos. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Uma boa noite. De olho nas competições nacionais e internacionais de Karatê, a Universidade de Passo Fundo renovou esta semana o contrato de dois dos Karatecas de maior destaque no país. Ao todo, a instituição apoia 21 atletas e equipes em diversas modalidades. Acompanhe na reportagem da UPF TV. Quando se fala em Karatê aqui na região, você deve lembrar dessa dupla de irmãos, a Manuela e o Augusto. E devido à competência desses atletas, eles tiveram seus contratos renovados por mais um ano. Manuela conta com o apoio da instituição desde 2011. Muito importante, né? Eu acho que o apoio da UPF é um marco, né? A minha imagem já está vinculada com a da UPF. Já o Augusto começou a parceria com a UPF em 2007, através do projeto Atletas do Futuro. Eu acho fundamental, né? Para o nosso tipo de vida. Hoje, são 21 contratos entre atletas e equipes em diversas modalidades com a Universidade. E os apoiados têm uma característica em comum, a dedicação. A alegria é sempre muito grande poder contar com atletas do que late, desses dois, que praticam o esporte individual, que exige determinação, que exige uma dedicação toda especial. E eles têm demonstrado que, além de participarem dessas competições, são atletas vencedores. E para honrar essa renovação de contratos, os irmãos já estão com muitos planos para o futuro da carreira. Mundial que vem, né? Vamos, estou treinando já focada para o campeonato daqui a três anos. Então, começou o meu foco desde quando terminou esse mundial, né? Então, a Irlanda veio a somar muito com o meu aprendizado. O atleta tem que ser bom em quedas e você saber levantar a cabeça e treinar de novo. O meu principal foco é o estadual, que na verdade é uma classificação agora para o ano que vem, para o brasileiro do ano que vem. Então, vai ser muito importante e o nosso foco principal é nesse campeonato. E o plano de jogo fica por aqui. Na sequência, você assiste o Panorama. A gente volta na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, sete horas da noite. Até lá. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho